O que é a sua família? Então, eu estou desempregada há um mês e meio, mais ou menos, e tenho 24 anos, já tenho dois filhos, e eu mesmo sustento a minha casa. Por estar desempregada, as contas estão acumulando, eu não venho pagando as contas de água, nem as contas de luz. E por estar acumulando, já foi ameaçada cortar a minha água também. E a minha pergunta é, como é que eu vou fazer para pagar essas contas que estão acumuladas se eu não tenho condição de pagar? Bom, a sua situação realmente é difícil, né? Mas tem muita gente na mesma situação, sem emprego e contas para pagar. Então, algumas coisas que você pode fazer é tentar ir na CEL, na Compesia, tentar negociar, ver o que é possível fazer. Se você não fizer nada e não pagar as contas, certamente você vai ter a luz cortada, a água cortada, e os outros serviços que você tiver também. Vai ser muito difícil pagar sem dinheiro, também pegar empréstimo para ficar pagando essas coisas é muito difícil e muito caro. Então, uma opção, uma alternativa nesse momento, é sempre que as pessoas fazem, não gostam, mas é possível, é voltar para casa dos pais por um tempo, tentar dividir o espaço com alguém, enquanto a situação melhora. Então, esse é um momento difícil e pode durar. Então, é bom pensar um pouco nisso. Será que eu tenho outro lugar para ir, dividir minhas contas? E, principalmente, tentar negociar o que está devendo, ver como é que você pode pagar. Caso contrário, você tem razão, você vai ficar em uma situação mais difícil. Bom, estou há três anos desempregada, estou com o nome sujo no cartão, e eu queria saber como é que eu posso fazer para poder limpar meu nome no cartão. Uma situação também, infelizmente, comum. Pessoas com o nome sujo na praça, ligando o cartão e não conseguem pagar. No momento é sem dinheiro, o que você vai fazer? Vamos esperar, vamos aguardar. Assim que você consiga um emprego novamente, procura e tenta renegociar. No momento, aguarda, não compra a prazo, não usa mais cartão de crédito, só compra a vista. Espera a situação melhorar. Obrigada.